O que é o Flash? Onde todos os arcos eram publicados e custavam na base de R$20 Eu fazia coleção de Flash do Joshua Williamson desde o... Na verdade desde o 1952, né? Que eram outros roteiristas, mas desde o Renascimento Mês a mês, ou a cada lançamento, comprando E trazendo aqui pra vocês falar sobre como que era... O que eu estava achando das histórias Até que chegou o arco do ano 1, que é entre Flash 70 e 75 Leia-se bem Arco dentro da série mensal do personagem Que era mais um encadernado, entre outros Que faz parte, inclusive, do desenvolvimento das histórias E a Panini resolveu lançar, ao invés do capa cartonada que ela trazia Um capa dura Com custando R$50 Agora, a gente está com preços onde o capa cartonada custa R$50 Mas, dois, três anos atrás Quem acompanhava a série do Flash, que custava R$20 De repente vem uma revista por R$50 Foi muita sacanagem E eu resolvi, não vou comprar Gosto muito do personagem, gosto das histórias Mas, vamos lá Vamos exercer a paciência e esperar pra comprar mais barato Comprei finalmente Essa aqui não é a versão nacional Essa aqui também é capa dura Mas é a versão em inglês Que eu comprei nessas promoções da Amazon E estava por R$30 Quer dizer, a versão em inglês Com uma qualidade até maior Mais barata do que a versão nacional Enfim Depois, ela já está fora do time Mas, felizmente, como o ano um Meio que se desloca no tempo E foi uma leitura bem legal Eu achei bem divertido Ela pega elementos da origem clássica A gente tem uma recontagem Recontagem parece que está contando Novamente de numeração Mas é uma releitura da origem do Flash, Barry Allen Misturada um pouco com o tom que a gente vê no seriado Do Flash, da Warner Na época que foi lançada a Warner Ainda não estava sendo implodida Pela compra da Discovery Mas são elementos que tornam a leitura bem agradável Na verdade, o roteiro do Joshua Williamson Ele é muito dinâmico Ele traz várias referências Sem torná-las referências em toda a sua fase Então, de forma muito dinâmica e orgânica Como eu disse A gente tem uma leitura bastante agradável E o Flash não pega bastante essa ideia A história, basicamente, vai mostrar o amadurecimento do Flash O Barry Allen Ele é uma pessoa muito triste Solitária Vive com o peso do pai ter sido preso Porque matou a mãe quando ele era criança Ele é praticamente um órfão Mas ele quer descobrir quem que matou realmente o pai dele Sabendo que não foi Quem que matou a mãe Sabendo que não pode ter sido pai Trabalha para a polícia E no meio disso ele acaba sendo Levando um raio Que dá poderes de super velocidade O primeiro capítulo Ele é basicamente o Barry Allen Aprendendo a usar os seus poderes Como aquele tênis Que ele precisa usar tênis Aqui a capa é muito engraçada Ele está em cima de várias pilhas de tênis Que ele vai destruindo Na medida que ele vai usando Na medida que ele vai correndo E aí o final da primeira edição Ele sem querer corre demais Acaba indo para o futuro Encontrando num mundo É uma Central City Pós-apocalíptica Dominada pelo Rei Tartaruga Ele não tem ideia do que está acontecendo E é bem interessante Achei que ele encontra inclusive Ele mesmo, o mais velho Achei que a história ia se desenvolver toda Nesse futuro Mas logo na edição seguinte Ele volta no tempo Ele volta para o tempo dele Para o tempo presente E tem um desenvolvimento Com o Tartaruga Que aparece na época dele Aparece no presente É bem interessante Que esse Tartaruga É o primeiro super vilão Que o Flash vai enfrentar Lá em 1945 Ainda o Flash J.Garrick J.Garrick Ainda o Flash J.Garrick Foi criado pelo Gardner Fox Com o Martin Idle E que Era um personagem Que roubava a velocidade Do velocista E que bem De 1945 A 2020 Ele foi muito pouco utilizado Porque ele Não sabia muito bem Como tratar o personagem Como desenvolver o personagem E nessa história O Josh Williamson consegue Transformar Transformar ele Numa grande ameaça Tanto é que depois Ele vai ser um dos pilares Dessas outras forças Que existem Além da força da aceleração Das outras forças Que regem O universo da DC E é bem trabalhado Uma das melhores coisas Das coisas Que foram melhor trabalhadas Nesse período Pré De questão De multiverso De universal Da DC Antes das Antes das Das histórias Lá do Do Snyder Que foram Sofríveis Lá Metal Metal pesado Essas Essas coisas Essas drogas pesadas Que ninguém Precisava ver Mas Nessa história Nessa apresentação O Tartaruga É bem É bem interessante Bem A origem dele É contada O Flash Ele aprende A ter um pouco Mais de otimismo Em relação A vida E a tudo Que está acontecendo Com ele E esse otimismo Vai Contra Até mesmo O ele do futuro Aprendendo Que as linhas O tempo Ele é fluido Ele é fluido No ponto Onde você pode Você não tem Mesmo que você saiba Que existe um futuro Você encontrou Com você mesmo De 20 30 anos No futuro Aquilo lá Não está Não é definitivo Você pode Alterar E essa E essa É a Essa é a Grande lição Que o Barry Allen Tem A grande lição Que ele pode alterar Mas que ele tem Que ter responsabilidade Também Com o tempo Que ele tem contato Tem um uniforme novo Que ele faz Um uniforme provisório Que é bem É bem interessante Além das Do uniforme A lá Clark Kent Do início dos 952 Que é a calça jeans E a camisa Minha camisa com símbolo Calça jeans Leias de passagem É péssimo Para caminhar Quanto mais correr Então foi uma péssima escolha Mas o uniforme Que ele criou depois Ele é Ele é interessante Eu achei Bem legal Até que Existe justamente A criação Do uniforme clássico O uniforme mais Presente Do Flash Que foi meio atropelado A forma que ele criou Não dá para entender Direito Como ele chegou Nesse design Mas não interessa A história Tem um dinamismo Bem interessante Que acho que vale a pena Enfim Esse foi Flash No 1 Acho que é uma história Que vale a pena Se vocês encontrarem Promoção Vale atrás Principalmente se vocês gostam Do personagem A história Ela se encerra Então Mesmo fazendo parte De um arco É um dos arcos Da mensal Eu acho que é uma apresentação Do Barry Allen Muito bem Ou uma apresentação Na verdade Do cenário Do que é Esse velocista Flash Que tem até Elementos do Wally West Desde os 952 O Wally West Ele foi retirado Mas ele Serviu como Inspiração Para muitas das histórias Do Flash Desse novo momento Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês leram Comenta aqui A gente conversa Comentários Enquanto isso Me siga Na arroba Presta o gado Onde fala sobre filmes e séries Tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Principalmente eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre Vários temas Tem várias entrevistas Tem várias recomendações Então são episódios atemporais Procure Spotify, Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio E é isso Tem também o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal Flash Anon Vocês encontram lá Por 30, 30 e poucos reais Então comprando pelo link Que está aí embaixo No descritivo Vai ajudar eu a trazer Sempre coisas novas É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos